Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal, voltamos com o Ark Vamos seguir aqui, continuidade, vamos dar continuidade aqui na nossa gameplay Meus queridos, meus queridos, meus queridos Mano, eu consegui pegar, velho Eu não gravei o domando, tá? Porque dei um rolezinho pra pegar ele É um cavalo, cara Na real não, mano, é um unicórnio, velho Cara, eu consegui pegar um unicórnio Primeira vez que eu consigo pegar um unicórnio e achar um unicórnio Peraí, o que eu fiz aqui no negócio? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma, vamos ver direitinho Olha isso, velho Olha que bicho bonito, mano Nossa, é da hora, hein? Nossa senhora, incrível Esses unicórnios, né, no Ragnarok Ou em qualquer mapa São bichos muito raros de se encontrar, tá? É muito difícil, mano Você encontrar um unicórnio no jogo Tá? Tanto no Ragnarok Como em qualquer outro mapa que tenha Cavalo, né? Que acaba tendo um unicórnio, assim, por consequência É muito difícil de achar, velho É muito difícil de achar É bem, bem difícil mesmo, tá? Eu encontrei, assim Mano, foi no acaso Saca? Tipo, bem no acaso Eu tava... Eu tô procurando, na real, o Titanossauro, mano Eu tô procurando o Titã E... Acabei achando ele E domei ele também, mano Eu tinha umas cenourinhas Na real não tinha cenourinha Eu deixei ele preso dentro de um... De... Uma defesa em volta dele Fechei ele E quando eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui de Quetzal Pra depois levar ele embora Aí eu consegui... Soltei ele, né? Porque se deixar ele preso lá Não dá pra domar Aí eu soltei ele E consegui domar, né? Deu um trabalho bem grande, mano Faz, acho que uma hora e meia Que eu tô aqui tentando domar esse bicho E acabou que eu consegui domar, mano No finalzinho, mas... É isso Deixa eu só... Aumentar as configurações dele Das configurations dele Eu vou dar uma farmadinha ainda com ele aqui, mano Antes da gente voltar pra base E tem um negócio que eu quero ver aqui, mano Rapidão Que a gente vai ver juntos, velho Eu voltei... Eu coloquei em terceira pessoa de novo Não sei se vocês viram... Ah, não, peraí Coloquei em terceira pessoa de novo Porque... Sei lá, mano Primeira pessoa é da hora, mas... Eu vou permanecer com terceira pessoa mesmo E é nóis Eu quero ir ali Não sei se vocês estão vendo aquele ponto ali, mano É um... Um semáforo, não? É um... Como é que fala? Qual é o nome daquilo? É um... Como é que é? Não lembro o nome desse negócio aí Cara, é um... É isso aí, mano É isso aí É um negócio de... Normalmente tem... Pra guiar barcos e navios Ou... É... Aviões E... Isso aí, cara Eu não lembro o nome desse negócio aí Vai ficar assim mesmo Eu vou já com o Quetzal Vou descer com o Quetzal Com o Unicórnio e o Quetzal Porque senão depois Pra subir, pra pegar o Quetzal Vai se dar um rolezinho Porque o negócio é ali embaixo, né? E se eu não me engano Aqui onde eu tô É... Eu vou dar uma farmada também Com o Unicórnio Se eu não me engano Aqui onde eu tô Eu vi um E eu acho que eu tinha... Eu vi dois, velho Na real Eu vi dois gigantos, mano Dois gigantossauros aqui É um lugarzinho É um lugarzinho meio complicado Talvez, né, mano Só o titanossauro Que eu tô caçando ele Mentira Não, é um giganto Só porque eu falei Já pensou se fosse um titanossauro? Nossa senhora, mano Eu ia chorar, cara Não ia dar pra pegar ele De qualquer jeito, né? Porque é um rolezinho Pra pegar Precisa de uma pá de coisa Então Não ia adiantar nada Eu vou com o Quetzal Até ali, mano Porque eu tô com medo De deixar o Quetzal aqui sozinho Por causa do giganto, velho Na moral, mano Deixa eu ver aqui Ainda bem que o unicórnio não cai Um outro dino também Que eu tô procurando É o besouro de óleo, né? O besouro oleoso Besouro oleoso Besouro de óleo Não sei Não tem um nome diferente Assim, eu acho que tem Nas partes mais quentes, né? Do jogo É um besouro gigante, velho Tipo, gigantão Assim, que te farma Te farma petróleo, né? É interessante Eu só não sei como que doma ele Mano, isso eu não sei Uma hora eu descubro O pastor e suas ovelhas, né? Olha quanta ovelha Cheguei, parceirinho Opa, lag Lag, apenas um lag Tivemos apenas Um lag Nossa, mas fui trollado Monstruosamente Pera aí, meu parceiro Que eu tenho que dar o pulo Da liberdade agora Nossa, que salto foi esse? Pera aí Vai Não, não dá Pera aí Também não dá Não, pera aí Siga-me um Siga-me um Não, o quarto só está me seguindo Deixa quieto Parar um Parar todos Fica todo mundo aí também Ah, que se lasque também Fica todo mundo aí Deixa eu ver o que tem Nesse obelisco aqui gigante, velho Olha o tamanho disso Obelisco não, né, mano? Caraca, é Semáforo Deve ser semáforo, mano Um semáforo é coisa de carro, né? Não sei, não sei Não sei Eu não sei Não lembro O nome disso Nossa, mas é bem alto, hein? Normalmente esses lugares aqui Tem alguma coisa, né? Alguma coisa interessante Algum brinde Algum objeto de valor Tem nada É Tem nada, velho Cheguei aqui à toa Tem nada, não Você quer ter alguma coisa interessante Aqui, sabe? Alguma coisa bem Show Mas não tem nada, não Um negócio que eu achei interessante Que eu já tinha feito Cheguei a fazer, mano É ali embaixo Deixa eu mostrar pra vocês Teve em um Uma jogatina que eu fiz no Ragnarok, velho Ali é uma caverna, tá, mano? Uma caverna bem grande, na real Tipo, bem grande mesmo Que eu cheguei a fazer minha base ali Entendeu? Assim, bem da hora, na real, né, mano? Porque é um espaço bem grande Espaço bem, bem grande mesmo Bem espaçoso O zoado só é que eu ia ter que cobrir a água toda, entendeu? Porque aquilo lá é, tipo, coberto tudo por água, entendeu? Então Nossa, eu tomei um dano gigantesco Cadê o Quetzal? Tá, poxa, velho Cadê o Quetzal? Ô, Chico, mano Cadê o Quetzal? Nossa, que medo, velho Até travei Nossa, mano Eu saí por uma outra saída do... Eu saí do outro lado, velho Meu Deus do céu, cara Que susto Eu pensei, falei Caraca, mano Eu não tô jogando no online, mano Surrupiaram o meu dino, mano Caramba Mas surrupiaram na cara duro Na caruda ainda Nas ovelhinhas Deixa eu ver Põe a comida no último atalho de itens para alimentar O que será que elas comem? Deve comer, tipo, frutinha normal, né, mano? As frutinhas roxas Deixa eu fazer um teste Os atos seriam só para pôr, né, as ovelhas No... Nossa, mas que caracas Que foi isso, mano? Ele trocou o bagulho pelo outro Eu pedi para pôr isso daqui Aí Não Mano, eu acho que ela não... Eles não comem nenhuma dessas frutas aqui, não Se não comem a roxa As outras não vão comer também Ele deve comer alguma coisa especial, mano Põe a comida no último atalho Deve comer alguma coisa diferente Esse daqui é um macho, né? Sei lá o que eles devem comer Depois eu preciso dar uma olhada Eu não lembro, não Não lembro, não lembro, não lembro mesmo Será que vocês comem essas flores aqui? Não é flor rara, não Sei lá, velho Também não sei, não Não me lembro, não me lembro, não me lembro Aqui também não dá para fazer nada Foi! Beleza? Deixa eu dar uma farmadinha aqui Até porque ele está com pouca... Pouca frutinha Aqui, peguei Semente de planta especial Y Interessante Planta rara até, né? Pegamos semente de planta Y Cadê? Aqui, ó Sementinha de planta Y Interessante, velho Difícil de achar na real, né? E planta e flor rara Será que eles comem flor rara? Vocês não comem flor rara também, mano? Pelo amor de Deus Você deve comer o que? Batata, né? Alguma coisa assim Porque esse não come isso também Então deve comer batata Só achei interessante que a gente conseguiu Semente de planta Y Uma boa depois eu plantar isso daqui Eu tenho minha horta, né? Ele tem sela também Dá pra pôr sela no unicórnio? Nossa, eu não sabia não Eu vou deixar ele assim Que eu acho que ele fica mais bonito, mano Sem sela Fica bem mais livre Fica bem mais solto, livre Nossa senhora Estilos Cabelos aos ventos Ele podia ter um negócio diferente, né, mano? Porque ele só tem, tipo, raio silver Podia ter, tipo, uma habilidade diferente, sabe? Sei lá, mano É um unicórnio, mano Podia atirar, atirar raios pelos Pelos chifres Pelos, pelos não, né? Pelo chifre Vamos voltar, vai Agora eu quero ver Nossa, meu querido Você pulou o bicho Você passou por cima dele Agora você complicou minha vida Peraí que eu vou ter que dar um salto antes ainda Tudo esquematizado Tô falando pra vocês Tudo aqui, tudo esquematizado Beleza, Quetson Vamos dar um rolê Que eu quero mostrar aqui lá embaixo pra vocês Temos uns piteiros ali Olha que da hora, mano Aqui é um lugar bem interessante, na real, mano Pra falar a verdade, ó Quer ver? Olha como que é bem bonitinho, tá vendo? E aqui tem uma caverna gigantesca Mais pra frente Mais pra frente Aqui, ó Aqui temos uma caverna gigante Ó, se liga nisso Olha o tamanho dessa caverna, mano Fala que isso não seria da hora, mano Fazer uma base aqui Seria bem da hora, mano O zoado é que é bem fundo É bem fundo É bem fundo Ia dar um trampo do caramba Vou fazer um negócio aqui Só que é bem interessante Dava pra colocar, tipo, umas bases de pedra Assim, perto da parede Saca? Fazer, tipo, uns Uns negócios bem da hora Ia fechadona Ah, não Base e parte aquática Não dá pra fazer, não Porque aqui vai chegando aqui Vai ficando raso, né? Não, até que não fica raso, não É fundo também Interessante Interessante Um rolezinho pra, né? Montar as coisas aqui Mas é bem interessante Tem espaço Espaço, né? É bem espaçoso Tem bastante coisa pra fazer Bem interessante Enfim, vamos dar um rolezinho Que agora eu vou para o deserto Meu queridinho Eu vou dar um rolezinho Eu tô dando um rolê com o Quetzal, tá, mano? Eu tô virei um rolezeiro agora de Quetzal Eu tô atrás de alguns dinos, tá? É... Diferentes E vamos lá No deserto, se eu não me engano Até agora eu não fui Não dei role de verdade Assim, num deserto Tem bastante bicho diferente lá, mano Eu até agora não fiz nada Saca? Tipo, não procurei nada Não fui atrás de nada E não busquei nada E não peguei nada Mas olha que o Quetzal É bem devagar, né, velho? O Quetzalzinho lento E o Hardcore Deixa eu ver Pra lá, né? É pra lá No deserto eu já dei uma olhada Em algumas partes Só o cantinho Só que eu não ouvi direito Bom, vamos lá Lembrando pra você Que é novo no canal Nossa, quase morri Engasgado aqui Lembrando pra você Que é novo no canal Deixa o like aí no vídeo Compartilha com seus amigos Assiste o nosso vídeo De notificações Se inscreve no canal, mano Um negócio bem importante Se inscreva no canal Se inscreva, meu bom É isso, cara Deixa o like no vídeo É nóis É nóis, parceiro Tamo junto Se eu não me engano É, ali temos um obelisquinho Um obelisco nuzinho Um obelisco nuzinho Deixa eu ver pra cá Não, não tem mais nada Que existo Uma manta Uma manta não Que manta, o quê? Já pensou a gente Encontra o Titanossauro? Mano, seria bem interessante No mínimo Seria bem interessante Ave do terror No mínimo Seria muito interessante Encontrar um Titanossauro Que eu tô procurando Faz cotas Tipo, cotas mesmo Faz muito tempo Que eu tô procurando Esse Titanossauro Eu não acho, velho Eu não acho, mano Eu acho de tudo, velho Eu já achei de tudo O Titanossauro eu não acho, mano E queria Tava afim, né De tentar domar ele Mas eu não encontro Esse bicho, velho Eu não encontro Esse ser maravilhoso Incrível Deslumbrante Eu não encontro Tô dando um rolezinho Mas tô procurando também ele Pra lá, não É que pelo que eu me lembro Ele fica em lugares Mais arborizados, né Com maior vegetação, né Mais, tipo, mais vegetação Aqui eu não sei Se ele ia estar Em um dos lugares Que eu já achei Alguma vez ele Por um acaso Eu achei ele, né E tal Sumiu Nunca mais vi Nossa, um Dino Também que eu tô querendo Pegar o Tapejara, mano Tapejara eu não peguei Até hoje É, nada de nada Que isso Não, não é Pensei que era É um piteiro normal Temos um carno Ali embaixo Nada de interessante aqui Aquela libélula Também era interessante Pegar, hein A libélula Também é interessante Pegar Eu tava querendo pegar Outra ave do terror Pra falar real, mano Será que a gente consegue? Não Não, pera aí Que tem um negócio aqui Tá, pera Tá, poxa Isso só que é ruim, mano Pera aí Calma Fica paradinha aí, hein Cadê? Oxe, cadê? Será que eu matei? Oxe, eu não matei não Cadê? Eu tô procurando a ave do terror Ela sumiu Ah, ela tá aqui no canto Ela tá embaixo, mano Embaixo fica difícil, né Isso, bate no quetzal aí Vai, bate no quetzal Isso, vai parceiro Bate no quetzal Você vai começar a fugir Tô ligado Isso, dá? Já começou? Começou Começou já Começou já Nossa, mas o que que eu tô fazendo? Cadê? 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 Não, não, não Não pode não Nossa, mas o meu personagem tá muito lento, velho Vem, vem, vem Vem pra cima, parceiro Vem Tá bem que caiu também Nossa, lascou Nível 16 é uma feima Eu não lembro se o que eu tenho é macho Tem essa também Eu tava querendo pegar outro Na real, eu queria pegar mais de uma A ave do terror Mas uma já tá bom Dá uma compensada boa, mano Uma compensada boa, mano Tem que ser um nível gostoso de compensada Dá uma compensada gostosa, velho Deixa eu pegar aqui uma carninha Pra gente colocar uma carninha pra ele comer Na real já tinha, né Não precisava também pegar, mas beleza Eu preciso fechar essa área aqui também Ou fazer uma porta Melhor ainda, fazer uma porta Porque eu consigo ir pra trás Sem crise nenhuma Vem, parceiro, vem Vem Vem, caraca O zoado é que eles dão o torpor Cadê o meu, o Quetzal? Aí, pronto O zoado é que eles dão o torpor Mano, só isso que é ruim Eles dão o torpor Para um caramba Deixa eu aumentar Isso daqui Aí, come aí Pra você ficar bom Não, caraca Não é pra dividir, não Isso aqui divide Guarda aí Aí, deixa eu fazer um negócio Velocidade de 10 mil aqui, mano Preciso fazer uma portinha De madeira Caraca Não tem madeira Pra fazer portinha de madeira Deixa eu pegar um pouquinho de madeira Tem madeira aí Aí, pra substituir Aquele negócio ali, mano A parede Eu não posso deixar aberto Porque senão o bicho cai E eu não vou fechar não Porque senão eu não consigo mexer Nas coisas, né, mano Não consigo passar ali pro lado Tá vendo ali, ó Que é suave Pra eu ir pra trás Se eu colocar uma porta aqui Pelo menos a ideia É que seja suave, né Vamos ver se fica suave Aí, a ideia é essa Aí fica suave Pra eu vir pra cá E o É mais fácil Difícil ele cair Entendeu, né Fácil, mais difícil ele cair A ideia é essa Bom, meus queridos Eu vou continuar Minha caçada aqui Dos dinos, mano Eu preciso pegar Alguns outros dinos Diferentes Esse daqui Ele vai caber ali também Ele vai ficar ali Junto com o nosso unicórnio Tá Se for eu aumentar Essa maleta Nas costas do Quetz Ele vai levar Todos os meus dinos, velho E é isso, meus queridos Como sempre Agradeço a audiência de vocês Fique com Deus Um abraço a nós Tchau